Você é millennial? Tem atitudes cringe? Então o vídeo de hoje é feito pra você porque eu vou indicar, fazer uma listinha, com cinco filmes que definiram, em parte, a geração millennial. Pelo que eu pesquisei, a geração Y, ou os millennials, são aqueles que nasceram entre 1980 e 1995, sendo uma geração de transição entre milênios mesmo, entre o século XX e o XXI, mas também entre essa transição do analógico pro digital, com o surgimento de computadores e internet. Logo, o primeiro filme da lista não podia ser outro a não ser a Rede Social, filme de 2010 que conta a história do Mark Zuckerberg que em 2003 acabou criando o Facebook, aquela rede social que é conhecida por ser cringe. Mas eu sou da época do Orkut ainda. Mas brincadeiras à parte, o filme dirigido pelo David Fincher, ele é muito bom, rendeu inclusive oito indicações ao Oscar, tendo ganhado três, o Jesse Eisenberg. É o melhor papel da carreira dele até hoje, eu ainda considero esse ponto, e foi um filme que apresentou pra gente o Andrew Garfield. E não somente isso, mas é um filme que fala muito sobre justamente essa geração millennial que começou a construir seus próprios negócios, no sentido até mesmo pensando no Mark Zuckerberg, de como ele se tornou uma dessas pessoas que virou um dos maiores bilionários do mundo quando ele acabou criando o Facebook. E por consequência, um dos maiores detentores de poder até em certo nível. Crítica! Eu citei o Andrew Garfield que dois anos depois viria a ser o novo Homem-Aranha até aquele momento. E se tem um herói que é millennial e que define bem a geração millennial, é o Homem-Aranha. Não do Andrew Garfield, mas do lado dos anos 2000, que era interpretado pelo Tobey Maguire. Nessa época que não existia o universo cinematográfico da Marvel, quem reinava era o Homem-Aranha. Era esse Peter Parker que enfrentava vilões como o Duende Verde, como o Dr. Octopus, e que ao mesmo tempo, principalmente o primeiro filme, era ele saindo ali da época do colégio e indo pra faculdade e tendo que trabalhar ao mesmo tempo, como o Freela. Seja dando as fotos, claro, em diário, com o Homem-Aranha, já que ele é um Homem-Aranha, inteligente demais, usando sua câmera analógica. Ou então mesmo entregando pizza. Ou seja, ele era um herói millennial que tava ali tentando pagar os boletos ao mesmo tempo e que tentava ser um herói. Queria um emprego. Nada disso. Freelancer. A melhor coisa do mundo para um garoto da sua idade. O terceiro filme dessa lista completa 20 anos agora, em 2021, e foi o responsável por começar um fenômeno que atrairia milhares, milhões de fãs ao redor do mundo, que era Harry Potter e a Pedra Filosofal. Acompanhar os ainda nenéns, as criancinhas, Daniel Radcliffe, o Herbert Grint, a Emma Watson, andando pelos corredores mágicos de Hogwarts, era uma sensação surreal e indescritível pra aquela época. Eu lembro até hoje, eu sempre conto isso quando possível, que eu, Arthur, criancinha, indo assistir o primeiro filme no cinema, sentar na escada do corredor lateral e assistir, fica maravilhado. É uma sensação única. E eu acho que talvez a geração Z não sinta isso com Animais Fantásticos, porque sendo bem sincero, Animais Fantásticos não tem nenhuma magia muito. Então é meio triste mesmo. Uma outra coisa cringy nos milênios é gostar de rock de forma não irônica. Então como não indicar o quarto filme da lista não ser um que tem um rock no seu nome, que é a escola do rock, onde a gente tem o Jack Black como esse personagem que é expulso da sua banda de rock, e ele decide se tornar um professor meio que escondido de rock, de música, de uma escola particular. Dirigido pelo Richard Linklater, que é um diretor que fez outras obras cringe, como a trilogia Antes do Amanhecer, Antes do Pôr do Sol, Antes da Meia-Noite, que são filmes incríveis. E talvez ele tenha a obra supra sumo dos milênios, porque acompanha basicamente a história de um milênio ao longo de vários anos, que é o Boy Hood. Escola do Rock é muito legal. É quase como se fosse, e vai ser uma comparação absurda talvez, a sociedade dos poetas mortos, só que com o rock. No lugar do Rob Williams, a gente tem o Jack Black, e é um filme muito sobre ensinamento, é um filme muito gostoso de assistir, ele é muito carismático, as criancinhas são muito boas, e tem toda essa questão do rock envolvida. É, agora levanta sua taça de rock. É um brinde aos deuses do rock. Tem vários outros filmes que eu poderia colocar aqui no quinto e último filme pra indicar pra vocês, que definem os milênios, como Rei Leão, que é um filme Disney, tem Meninas Malvadas, tem Juno, A Mentira, Matrix, American Pie, tem vários filmes. Mas eu vou colocar um que essa geração Z não conhece talvez esse sentimento de você sair de casa pra ir num lugar. Não numa locadora pra alugar um filme, mas um sentimento parecido, de você ir numa loja e você ter vários discos lá, ter vários CDs, e aí você comprar o CD ou você passar na maquininha pra botar o fone e ficar escutando aquela música. E o filme, no caso, é Alta Fidelidade, em que a gente acompanha Rob Gordon, dono de uma loja de discos que sabe tudo sobre música pop. Um dia sua namorada termina com ele, e o Rob decide analisar seus cinco relacionamentos mais marcantes para descobrir o que não deu certo. Curiosamente, um outro filme da lista aqui também tem o Jack Black, só que no caso ele é um coadjuvante, quem acaba sendo o protagonista aqui é o John Cuse aqui, e é uma comédia romântica legal até, por mais que o personagem principal seja um pouco o pé no saco. E é um filme que ganhou uma versão recente, em formato de série, estrelado pela Zoe Kravitz. Infelizmente foi cancelada já essa série, mas é bem elogiada essa única temporada que tem. Bom, esses são os cinco filmes que eu queria indicar pra vocês. Você, Milênio, tem algum outro que marcou a sua época que não está aqui na lista? Deixe aí embaixo nos comentários, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, a bolinha está aparecendo aqui do lado, deixa o like e a gente se vê na próxima. Tchau, gente!